Bate palminha, bate! Bate, Maria! Maria! Olha aqui! Bate palminha, bate! Palminha de Santo Mé! Bate palminha, bate! Ó o Fred! Cadê o Fred? Ó aqui o Fred! Chama o Fred! Fred! Chama o Fred! Bate palminha, dá uma piscadinha pra tia, dá? Dá uma piscadinha? Êêêêê, viva! Viva! O patinho da corda você põe na banheira, na árvore, aí você tá batendo o pezinho. E comprou um pianinho pra ela também. Maria! Maria! Oi! Oi! O que foi? O que que foi? Bate palma, bate! Vamos bater palminha? Vamos! Bate palminha! Êêêêê! Viva a Maria! Viva a Maria! Olha lá, mãe! Olha lá, mãe! Vamos pegar uma nele aqui! Pô! Êêêêê! Manda, viva! Manda um beijo! Manda um beijo! Muah! 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 Manda beijo! Muah! Manda beijinho! Êêêêê! Manda beijinho! Tchau.